Não só o CAF tem 10 anos, mas o Olavo tem 10 anos aqui também. Então ele acompanha desde o nascimento todo este trabalho importantíssimo de aproximação, de atuação, de parceria entre o governo federal, as entidades municipalistas e os municípios, os prefeitos e prefeitas de todo o nosso país, nosso Brasil. Então eu queria nestes 10 anos de comemoração do Comitê de Articulação Federativa dar os parabéns para todos que ao longo destes 10 anos fizeram com que a nossa relação, a nossa proximidade rendesse bons frutos, rendesse resultados positivos para melhorar a vida das pessoas, que é a responsabilidade maior da presidenta da República, da nossa querida presidente Dilma Rousseff, como é também da responsabilidade de todos os prefeitos e prefeitas em cada cantinho do nosso país. E queria aqui dar a acolhida e saudar com muito carinho os presidentes das nossas entidades municipalistas, o Paulo Zilkowski, da CNM, o Fortunati, da Frente Nacional dos Prefeitos, e o Dudu, Eduardo Tadeu, da Associação Brasileira de Municípios. E da mesma forma, saudar carinhosamente todos os prefeitos que representam as macro-regiões de cada uma destas três entidades que estão aqui, como já disse o Olavo, à esquerda, bem como os representantes, os que estão delegados por cada um dos ministérios, para estar aqui representando os 18 ministérios que têm assento no Comitê de Articulação Federativa, porque são estes os ministérios que têm as ações de parceria, ações conjuntas com os municípios. E nós, ao longo destes dez anos, nós temos muitas conquistas a comemorar, alterações importantes na legislação que rege o ISS, a Lei Complementar 166, que nós vamos estar hoje debatendo, porque as modificações já produzidas, já estão se demonstrando insuficientes, vamos ter que ter novos avanços, novas modificações, a partilha da CID, do combustível, o repasse direto do fundo, do salário e educação direto para as prefeituras, sem ter que passar por aqueles atalhos anteriores, sem ter situações onde o recurso não chegava de forma adequada na ponta, que era exatamente para as prefeituras, o aumento de 1% do FPM. Então, todas estas vitórias que nós conquistamos ao longo destes últimos dez anos de trabalho conjunto, elas são a prova inequívoca de que quando a gente está mais próximo, a gente consegue produzir melhores resultados. E nós temos uma situação bastante concreta de diminuição no último período desta nossa atividade do Comitê de Articulação Federativa, tanto que esta é a primeira reunião do ano. Logo em seguida à marcha dos prefeitos, a presidenta deu declarações públicas de que pretendia intensificar esta relação. E por isso nós estamos hoje aqui, já é uma determinação clara de fortalecer esta estrutura que nós temos, o que não significa que as entidades individualmente não tenham pautas específicas para com a presidência da República, para com os ministérios. Mas é aqui, no Comitê de Articulação Federativa, onde nós temos a estrutura e a condição de fazer aquelas questões questões centrais e as questões de comum acordo entre o governo federal e as entidades municipalistas poder avançar de forma mais célebre. Então, por isso que nós estamos aqui retomando com muito afinco. Boa parte dos senhores sabe que nós também estamos num trabalho intenso de realização de encontros estaduais de prefeitos e prefeitas. Boa parte dos prefeitos que estão aqui, nós já tivemos a oportunidade de lá no Estado também estarmos juntos e esta é uma determinação também da presidenta, de que a gente não só tenha a relação institucional com as entidades, mas que tenha o olho no olho, a relação direta com a ida dos ministérios ao encontro dos prefeitos em cada um dos estados da federação. Nós estamos completando no dia de amanhã na Paraíba 18 encontros, né, Olavo? 18 encontros já realizados. Ainda temos uma boa maratona para cumprir e realizar em todos os estados da federação. Nós gostaríamos também desta reunião do Comitê de Articulação Federativa nós podermos ter alguns instrumentos, algumas estruturas mais ágeis e gostaríamos muito de poder daqui ter reuniões não só do pleno, mas entre uma reunião do pleno e outra nós podermos ter reuniões mais enxutas, né, tipo mais executiva, com a participação aí da Secretaria de Relações Institucionais, Ministério do Planejamento e da Fazenda, né, com os três presidentes das entidades, também para a gente poder dar agilidade. E no caso da Secretaria de Relações Institucionais, nós queremos também manter um contato mais frequente, mais institucional com as três entidades, para nós podermos acompanhar e ter uma atuação conjunta em termos de matérias que tramitam no Congresso Nacional. Eu não vou nem fazer a leitura, nem fazer a leitura, porque deve dar umas dez páginas aqui o que a Secretaria de Assuntos Parlamentares me reportou para nós acompanharmos e trazermos aqui para o debate de assuntos que estão tramitando no Congresso Nacional, que causam grande impacto nas contas públicas dos municípios. Só de piso tem de enfermeiro técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nutricionistas, médicos, farmacêuticos, cuidadores de pessoas, agentes comunitários de saúde, eu preciso ir para frente ou não? Não, posso parar aqui, né? Então, é de fundamental importância nós termos, entende, um cuidado com muita atenção na tramitação, porque é fácil aprovar, depois pagar só os prefeitos, os governadores e a Presidenta da República sabem como é que é difícil ajeitar as contas para a gente poder resolver tudo isto. Por isso, eu quero, nesta saudação inicial, nós temos uma possibilidade bastante concreta, inclusive, da Presidenta dar uma passada aqui ao longo do nosso dia de trabalho. Eu estou apenas aguardando ali o horário, que o Giles nos confirme o horário e vamos ter a presença de vários ministros, né? Nos temas correspondentes, né? Para a gente poder fazer o debate e eu espero que nesta comemoração dos 10 anos, que a gente continue muito atento, firme e forte para continuar produzindo bons resultados. E como ninguém comemora aniversário sem presente, né? Aquela ajuda financeira aos municípios que o Congresso Nacional aprovou, agora nas últimas semanas, a Presidenta sancionou na terça-feira com o compromisso de estar depositado na conta até dia 13, até sexta ou mais tardar segunda-feira. E aí, como nós pedimos ao Tesouro Nacional de que não dava para comemorar os 10 anos do CAF sem o presente, o presente é de que a ajuda financeira a todos os municípios está sendo depositada na conta dos senhores no dia de hoje.